Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um assunto que talvez muitos de vocês ainda devem ter dúvidas, né? Que é sobre a diferença entre os olhos essenciais e as essências. Se você se interessa e gosta desse tipo de conteúdo, eu já te deixo o convite para se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Para início de conversa, você precisa saber que os olhos essenciais são substâncias puras e naturais, né? Extraídas das folhas, das flores, das cascas, das raízes e também das sementes das plantas. Já as essências são substâncias sintéticas criadas em laboratório e que imitam o aroma natural. A questão é que às vezes se você pegar um óleo essencial e uma essência de uma mesma planta, por exemplo, com uma lavanda, as fragrâncias vão ser muito parecidas, então à primeira vista pode parecer ter o mesmo efeito também. Só que a grande diferença entre elas está na composição de cada uma. O óleo essencial é uma mistura complexa de componentes químicos que possuem propriedades terapêuticas que atuam diretamente no nosso organismo, seja através da aplicação tópica na pele ou também através da inalação. Quando a gente inala um óleo essencial, por exemplo, esses componentes, eles penetram no nosso corpo, né? E ativam o sistema límbico, que é uma parte do nosso cérebro responsável pelo emocional. E aí por isso que elas trazem uma série de benefícios físicos e emocionais. Já as essências, né? Por serem sintéticas, mesmo que elas tenham o mesmo cheiro do óleo essencial, elas não vão ter nenhum efeito terapêutico no nosso corpo justamente por causa dessa ausência desses componentes químicos naturais. Você pode até se sentir bem com o cheiro daquela essência, né? Mas isso vai ser só um efeito momentâneo e nada mais, né? Ele não vai ter nenhum efeito terapêutico e nem benéfico sobre o seu corpo. Aliás, a essência pode até causar dor de cabeça, né? Se ela for inalada por longos períodos. E algumas pessoas também podem apresentar alergia, né? Em contato com a pele. Mas então, como identificar o que é um óleo essencial e o que é uma essência? Em primeiro lugar, você precisa olhar o rótulo, né? A embalagem do produto. Eu tô com dois exemplos aqui, que um é um óleo essencial e o outro é uma essência, né? E no caso do óleo essencial, obrigatoriamente, ele precisa ter o nome científico, né? Da planta que ele foi extraído, né? No caso da lavanda, é a lavândula oficinalis. Embaixo do nome comercial, né? Da lavanda, sempre vai ter o nome científico da planta. Por isso as essências, elas são mais fáceis de identificar, né? Porque geralmente elas não têm nada disso no rótulo, né? Só o nome comercial, como esse aqui, que não vem o nome científico nem nada. Outro ponto importante é olhar a composição do produto, né? No óleo essencial, geralmente ele vem escrito o nome científico da planta na composição, né? Mais a parte da onde ele foi extraído ali da planta e o termozinho óleo de óleo no final, né? Nesse caso aqui, o meu vem escrito lavândula oficinalis óleo, que seria o óleo de lavanda. Mas ele também pode estar escrito lavândula oficinalis floial oil, que é o óleo da flor de lavanda. Se tiver qualquer outro termo estranho, tá? Além disso, como óleo mineral ou parabenos, esse produto já entra na categoria de essência, porque ele passa a ser um produto diluído e com derivados de petróleo, né? Então ele perde o efeito terapêutico dele. Outra diferença é a questão do preço, né? Com exceção de alguns óleos essenciais, como o de laranja ou de limão, que costumam ter um preço aí bem mais acessível, né? Os óleos essenciais, eles são bem mais caros do que as essências, né? Podendo custar até mais de R$100 um vidrinho desse aqui com 10ml. Então se você entra numa loja e alguém te oferece um produto aromático, né? Pra perfumar o ambiente ou pra usar algum tipo de cosmético artesanal, e esse produto custar aí em torno de R$10, assim, por exemplo, você já sabe que essa é uma essência sintética. Outro ponto a se observar também é que não existem óleos essenciais de algumas frutas, como o morango, o abacaxi e a banana. Mesmo que elas sejam fragrâncias muito comuns, né? Usadas em cosméticos, elas vão ser sempre essências sintéticas, tá? Sem nenhum efeito terapêutico. Já em relação à embalagem em si, né? Os óleos essenciais verdadeiros, eles vão ser sempre vendidos em frascos de vidro de coramba, como esse aqui, porque esse tipo de frasco escuro aqui protege o óleo da luminosidade, né? E consegue manter as propriedades terapêuticas e medicinais dele. No caso das essências, né? Como elas geralmente têm conservante na composição e não têm propriedade terapêutica, ou seja, ele não precisa dessa proteção extra, né? Geralmente as essências, elas são vendidas em embalagens de plástico, né? Que são embalagens um pouco mais baratas e transparentes, como essa aqui. Então isso significa que eu não possa usar essências, não necessariamente. Se for pra um uso tópico, pra tratar qualquer problema na pele, né? Ou pra inalação, pra tratar um problema emocional, você deve usar somente o óleo essencial, porque a essência, ela não vai ter nenhum efeito nesse caso. Mas é muito comum que as pessoas usem essências em aromatizadores de ambiente, por exemplo, e isso não tem problema nenhum, desde que você não fique exposto, né? Por longos períodos, aquela fragrância da essência. Até porque as essências, elas têm somente a finalidade de dar cheiro aos produtos, né? Então elas vão te causar aquela sensação momentânea de relaxamento, de limpeza, ou então de refrescância. Mas ela não vai ter nenhum efeito terapêutico, né? De fato. Por isso, sempre que possível, é legal você optar pelo óleo essencial, porque ele é o único que vai conseguir agir de verdade ali no nosso sistema nervoso, né? E trazer um bem-estar físico e também mental. Então, pra quem gosta de deixar a casa bem perfumada, ou pra quem gosta de usar difusor na hora de dormir, por exemplo, é legal você optar pelo óleo essencial, né? Pra você ter esses benefícios, né? Além do cheiro agradável ali no ambiente. Mas, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Que tenha sido informativo pra vocês. Se curtiram, não deixem de dar aquele joinha bacana aí embaixo, porque isso ajuda bastante na divulgação do vídeo, né? Não deixem também de se inscrever aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E me sigam também lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela, que é o arroba da Iene Calmon, que eu tô sempre contando novidade por lá. E um beijo e até o próximo.